Música Bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. Quero lembrar que me acompanham nesta entrevista a jornalista Antônia L. Costa, do site Mato Grosso Notícias, e também o jornalista Paulo Coelho, Paulo Coelho, aliás, já é nosso sócio aqui. Secretário, deixei a pergunta para o senhor no bloco anterior, sobre as ações duras que o governador Silvão Barbosa tomaria contra a violência que está assolando o estado de Mato Grosso. Quer dizer, então, que antes desse advento aí da Casa de Câmbio, as ações eram moles, né, Paulo? Como o Paulo disse, o que é endurecer o jogo, secretário? O que já foi feito, afinal de contas? É, a gente tem que interpretar que ele quer deixar mais rígida a Segurança Pública, né? Não quer dizer que estava mole antes. Não quer dizer que um giro que vai para o congelador está mole. Ele vai ficar mais congelado. Depois disso aí, nós já inauguramos a base comunitária no centro da cidade, a companhia no centro da cidade. Melhoramos o patrulhamento na região central da cidade. A gente está tentando dar uma dinâmica nova na Segurança Pública, aproximando mais do cidadão. Isso que a sociedade quer. Ela quer até conhecer o policial. Historicamente, o que aconteceu com a Segurança Pública no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, foi que a necessidade, um pouco efetivo, e a necessidade de patrulhamento, colocou o policial dentro das viaturas, afastando muito da sociedade. Isso não é uma coisa boa. A pessoa gosta de conhecer o policial que está no bairro dela, na quadra dela. Então, quer saber o nome da pessoa, do policial, que aí o policial passa a ser o confidente dela. Ele toma um café, come uma broa na casa dela, toma um copo d'água. E é aquele projeto antigo, de 10, 12 anos atrás, da polícia comunitária. É um policiamento que deu certo no Japão, no Canadá, e a gente sabe que a sociedade quer isso de volta. O grande problema que nós temos hoje, não é um problema do Mato Grosso, é um problema do Brasil, é que o nosso efetivo não comporta muito isso. Nós temos também que trabalhar com algumas unidades especializadas, que normalmente fazem um enfrentamento ao crime organizado. Então, nós temos a Rotam, que é uma operação da tática, que ela não faz esse tipo de policiamento, ela faz um enfrentamento ao crime. E esse policiamento é um policiamento diferente, é um policiamento de bairro, da cidade onde é que eu moro, do local onde é que eu moro. Então, muitas vezes, você tem que ter os dois. E a gente, como da necessidade que a gente tem como crime organizado, estruturado, tem crescido bastante, a gente muitas vezes reforça esse especializado. É opção de administração. Há tempos atrás, nós não tínhamos a Rotam, nós voltamos com a Rotam, o doutor Eduardo voltou, Rotam, Polícia Ambiental. Então, são polícias que a gente sente a necessidade que o Estado tem que ter, pelo tamanho e a dimensão que o Estado tem, e muitas vezes falta para alguma coisa. Para essa falta, o governo do estado de Mato Grosso, aí na gestão do governador Simval Barbosa, quando a gente fala que teve pouco efetivo e pouco concurso, ele já chamou muita gente. Quantos? Uma estratégia, eu vou chegar lá. Nós temos uma estratégia que foi montada no início do governo dele, que foi tirar os policiais de dentro dos presídios. O presídio hoje já está a cargo de todo o sistema prisional. Então, foram chamados... Que é o agente penitenciário que trabalha. Exatamente. Hoje o sistema penitenciário está na mão deles. E todos os policiais que trabalhavam na guarda, na muralha e nas escoltas, voltaram para a polícia. Foi realizado um concurso no início da gestão dele, que foram chamadas 1.050 pessoas. Agora está sendo um concurso para mais 1.200. Isso só policiais militares. Certo? E a proposta do governo ainda, nós estamos trabalhando muito sério disso, que foi aberto o concurso, 1.200 vagas para a polícia militar. A gente quer, todos que forem aprovados no concurso, que esse governo, se der tempo ainda, ou o próximo governo, chamem todos. Porque um concurso, realizar um concurso é muito caro. Parece que é muito fácil, mas não, é muito caro para realizar um concurso. Acabamos de finalizar agora, já saiu publicado e homologado o concurso da Politec, que é o chamamento de médico-legistas e de também peritos. Nós vamos praticamente dobrar a quantidade de peritos no estado de Mato Grosso, atendendo muito maior, tendo um atendimento muito mais de qualidade para a sociedade, assim como também diminuindo o prazo dos laudos. A nossa ideia é essa. E não é só isso que nós estamos fazendo na Politec, aumentando a carga de informática lá dentro. O laudo hoje vai ser todo digital. Então está tendo muitos avanços. Depois, quando o governo fala que esse discurso vai endurecer mais, é que ele sabe da capacidade do que está sendo feito na segurança pública para dar uma resposta para a sociedade. Secretário, voltando a essa questão um pouquinho da violência, fora a Casa de Campo, a gente também teve um episódio recentemente, lá em Varzegrande, onde houve uma chacina de cinco pessoas foram assassinadas, cinco ou sete, né? Depois da morte do major. Cinco pessoas foram assassinadas. Cinco pessoas foram assassinadas. E houve, até hoje, a gente não sabe o que realmente aconteceu, a polícia ainda não deu essa resposta ainda para a sociedade. E houve-se falar muito de grupo de extermínio, composto por policiais militares, que seria uma vingança, ou que seria, assim, o que o senhor poderia falar para a sociedade a respeito desse caso? Os delegados da Polícia Civil, Silas Tadeu e Anaí de Barros, eles declararam que não descartam a possibilidade de haver um grupo de extermínio dentro da Polícia Militar. Ou da Polícia Civil. Ou da Polícia Federal. Ou da Polícia Rodoviária Federal. É, mas esse caso a gente fala Polícia Civil porque foi eles que, ou que subtente que foi eles que... Não. Por conta do Major. Você fala... É, o problema... Por causa do Major que se fala... A gente tenta... Eu não estou criticando ninguém e nem estou falando que é o que não é. Porque eu já aprendi muito na minha vida de profissional que muitas vezes as coisas que aparentam ser muitas vezes não são. Certo? Eu trabalho com evidências e provas. Eu não condeno ninguém. Eu prendo. Eu sou policial. Nós da Polícia não condenamos ninguém. Não julgamos ninguém. A gente junta os indícios e as provas. Juntamos num processado que hoje chama inquérito. Encaminhamos para o Ministério Público que vai fazer a denúncia. Culpado ou inocente, não cabe a nós fazer esse julgamento. Nem delegado, nem investigador. Ninguém. Nem oficial da Polícia, nem praça da Polícia. O que a gente faz é o nosso papel de Polícia. Quanto ao advento que você está falando, Tavásia Grande, eu não comento enquanto não relatar o inquérito. Eu não tenho... Eu não acompanho o inquérito para e passo. Eu não sei quais são as provas, as provas são coligidas para aquele inquérito. Eu não tenho a formação de culpa. Eu não tenho as análises que estão sendo feitas. Então eu não posso preceder um julgamento. Achar que foi chacina, pode achar. Achar que não foi também tem que achar. Porque muitas vezes quando você entra com uma predisposição, muitas vezes ela te leva a caminhos que muitas vezes não são os verdadeiros. Então você tem que abrir, fazer uma investigação com a mente aberta, fechando portas até você chegar à porta adequada. E aí sim, você tem as evidências, as provas que o processo lhe indica. Eu queria falar aqui, voltar a falar sobre o efetivo. O senhor citou alguns números aí. E tem um assunto que há muito tempo se fala, mas se fala assim muito casualmente, que é o desvio de função. E eu queria que o senhor comentasse, por exemplo, a situação do comando geral. Se você, telespectador, tiver a oportunidade de chegar no comando geral, você vai ver muita gente trabalhando, muitos policiais militares trabalhando. e muitos deles, a maioria deles, em trabalhos burocráticos. Trabalhos burocráticos. Que é a xerox, que é a recepcionista, que é telefone, não sei o que. Não precisa ser policial militar fazer isso. E não só no comando geral, né? Poderia estar esse pessoal, esses policiais formados e bem preparados, como o senhor disse, para estar na rua. Eles não deveriam estar na rua reforçando, amenizando essa falta de segurança, sensação de falta de segurança ou sensação de violência que se tem hoje no dia a dia. Secretário, do estado inteiro? Só para completar? Não só no comando geral, né, Paulo? A gente vê na Assembleia, a gente vê no governo do estado, a gente vê em vários órgãos, tem muitos tribunais de justiça, tem muitos policiais à disposição do tribunal de justiça e que poderiam realmente estar nas ruas, não sei qual... Ou seja, de juros de função, por que que existe ainda? Ou o senhor vai dizer aqui para a gente do Conexão Poder que não existe juros de função no estado de Mato Grosso? Não tem ninguém trabalhando onde é que não está autorizado? Primeiro. Então, nas Assembleias, no Tribunal de Contas, no Ministério Público, em todos os órgãos, existem leis que permitem os policiais estarem lá. Então, não estou infringindo lei. Mas aí... Pode, só um minutinho. Eu não faço a lei, eu cumpro a lei. Obedece que tem juízo. Entendeu? A diferença é essa. Eu não vou discutir se a lei está certa, se a lei está errada, se a lei pode me ajudar a me prejudicar. Mas a lei fala em números? A lei fala que eu tenho que colocar à disposição. Não fala em números. Não é um excesso de números? Um outro, como eu estava falando aqui, o negócio do planejamento que foi feito, um grande planejamento que nós fizemos na Secretaria de Segurança Pública foi a chamar os policiais que já se aposentaram há pouco tempo, com menos de cinco anos. Então, nesses órgãos que você citou, 90% dos profissionais que estão lá trabalhando estão aposentados. Estão, da sua aposentadoria, ganhando um salário honesto e digno para prestar um serviço que antigamente era um policial da ativa. Nos órgãos, mas lá... Vamos de novo. Vamos lá. Existe um projeto de se trazer policiais militares da reserva, policiais que se aposentaram. Já está ativo. É aquilo que acabou de dizer. Já está ativo. Já está ativo. Para poder cuidar desse serviço. A gente só de guarda patrimonial. Isso. A gente não tem condição de colocar esse policial que está aposentado, não que não mereça e não tenha condição de. A gente não tem condição dele para fazer ronda, para ter aquele trabalho maluco que um policial normalmente tem. mas ele tem condição de tomar guarda patrimonial, ficar no tribunal de justiça que fica ali na guarita, que fica tomando conta do patrimônio. Isso ele é melhor que ninguém. Porque a experiência de vida que ele tem, o profissionalismo tem e o tirocínio policial dele é mais aguçado que qualquer um. Mas está funcionando esse projeto? Está funcionando e está todo mundo. É o que eu falei. Nesses órgãos, inclusive tem o seguinte, e quem paga o salário dele é o órgão, não é o Estado. É o órgão, é o órgão. Então o Ministério Público paga para os policiais aposentados com o orçamento dele. Nós conseguimos fazer isso. E faz o contrato com as empresas de segurança. Eu só não queria perder o fio da meada do comando geral. Nós vamos agora no comando geral. O que acontece é o seguinte, na área de segurança pública, até a própria Polícia Federal, a gente tem os quadros administrativos, que são os quadros mais difíceis de ser preenchidos. Difíceis por quê? O profissional, o policial, o doutor Anderson mesmo, que é o delegado geral da Polícia Civil, tenta fazer o concurso. Mas aí eu dou a opção para ele. Você quer policial ou você quer administrativo? O orçamento que ele tem, ele vai optar pelo quê? Pelo policial. Pelo impacto menor na... Porque o policial, ele pode fazer o trabalho administrativo e de polícia. E o administrativo só pode fazer o trabalho administrativo, não pode fazer o de polícia. Então chega no final do ano, chega no carnaval, chega no período de festa, nas jornadas, o que eu faço? Eu fecho a parte administrativa e põe todo mundo para a rua. Então é a opção que o administrador tem. O que o senhor fez agora no carnaval. Nós temos feito agora. Na Copa do Mundo vai ser assim. A Copa do Mundo... Porque a polícia militar, qualquer outro órgão também, vai fazer a diária, alguém tem que preencher um formulário para fazer. Para fazer um memorando para andar, para fazer um relatório, para fazer um... Atender a imprensa, tem que ter um policial lá. Então tudo isso requer o quê? Um quadro. Então tudo isso a gente tem que começar a discutir. Ah, vamos colocar o administrativo, mas a opção é do comandante. Porque se ele colocar o administrativo, o administrativo não pode ir para a rua. Mas o polícia que ele colocar lá pode. Então ele opta pelo quê? Pelo policial. É, o senhor tocou num ponto crucial que eu já ia mudar de assunto em relação à segurança na Copa do Mundo. O efetivo nosso é pequeno, não dá para o estado todo e as ações vão ter que se concentrar aqui em Cuiabá e consequentemente em Varzé Grande sem deixar de atender também o interior. Porque se você desguarnecer lá no interior e trouxer toda a base para cá, os cangaceiros vão atuar. E aí em plena Copa do Mundo não vai pegar bem para ninguém. Não é, secretário. Como é que vai ser? Como é que está aí? Muito menos para o povo. É, muito menos para o povo. Como é que está o planejamento para a Copa do Mundo? Você vai trazer reto do interior para cá? Policiário do interior para Cuiabá? É quase certo. Você sabe que todo mundo preocupa muito com a segurança pública. Eu espero que a imprensa esteja preparada também. Vamos ser efetivos. É o efetivo de vocês. Trabalhar full time. O programa Conexão Poder esteja preparado para atender toda a demanda da Copa. O difícil é contar com a operadora de telefonia celular e de internet. Esse que é o problema. Porque a imprensa trabalha. Trabalhar com sinal de fumaça de internet das operadoras. Esse que é o problema. Eu espero que todo mundo esteja pronto para a Copa do Mundo. O nosso planejamento está sendo cumprido à risca. Pelo menos na nossa área de segurança pública. A única coisa que não vai estar... O que tem de diferente para a Copa? O nosso centro de comando e controle está na fase final de... Aquelas carretas que estão... Já chegaram. 90% dos equipamentos já estão tudo funcionando. Como é que vai ser o trabalho delas? Nós vamos dar um exemplo. Nós vamos dar uma demonstração agora de mais ou menos o que vai ser na Copa do Mundo. Agora no jogo do misto e do santo. Abertura? É. Não vai ser assim... É um jogo que vai ter que não vai ter a capacidade máxima do estádio mas já foi testado a iluminação está boa já foi testado o sistema de áudio já foi testado o sistema de áudio já foi testado o sistema de iluminação já foi testado os telões está tudo funcionando muito bem o gramado está muito bom então nós vamos testar o seguinte nós vamos tentar com a nossa área de segurança atender as delegações do misto e do Santos como se fosse uma delegação internacional. nós vamos tentar colocar no entorno do estádio o que vai ser próximo do que vai ficar na Copa do Mundo nós vamos operar com os comandos e controle com a plataforma de observação elevadiça com muitas ferramentas que nós já temos vai ser operado. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos ter alguns eventos nós não tivemos Copa das Confederações no estado de Mato Grosso mas o estado de Mato Grosso no seu planejamento mandou observadores para todos os estados onde é que tiveram Copa das Confederações eles trouxeram relatórios de vantagens benefícios e coisas que não funcionaram para que a gente aqui avalie e tente colocar em prática não vou falar que vai dar tudo certo porque eu também não sou burro o suficiente para falar que nós somos perfeitos eu não sou o único cara que foi perfeito e ainda crucificaram ele e eu nem queria ser crucificado mas o que eu digo é o seguinte nós vamos tentar colocar em prática tudo o que nós temos planejado aí nós vamos testar para ver se está bom se está ruim se está mais ou menos Qual o efetivo? Qual o efetivo? Que vai estar à disposição No caso desse primeiro jogo nós vamos ter a participação de alguns stewards dentro do estádio os voluntários vão trabalhar no entorno e mais a segurança pública nós vamos estar com o efetivo da Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar Exército Marinha Aeronáutica PM Civil Bombeiro e Politec Eu vejo aqui em Cuiabá tem 3 batalhões do Exército em Cuiabá não é o caso de se colocar esse pessoal na rua também? O que acontece é o seguinte Eu passo na porta de quartel eu vejo eu vejo soldado varrendo quartel é brincadeira Soldado não é para varrer quartel No planejamento que o governo federal está fazendo junto com os estados nós dividimos as atribuições então tem alguns produtos de segurança pública que ficaram com o Ministério da Defesa e outros ficaram com o Ministério da Justiça e com a Secretaria de Segurança Pública então o exército vai ter um papel fundamental nessa Copa do Mundo a segurança pública vai fazer a segurança e o Ministério da Defesa vai fazer o que entende por defesa O que são defesa? Áreas sensíveis nós vamos ter que proteger o Manso é um exemplo a barragem do Manso nós temos as centrais elétricas de Cuiabá nós vamos ter que proteger a distribuição se a gente colocar tudo a cargo da segurança pública nós não temos lastro para fazer então nós vamos dividir o papel com o exército ele vai fazer o papel dele e nós vamos fazer o papel nosso isso está tudo muito bem combinado está tudo muito bem arranjado nós vamos trabalhar junto para que a Copa do Mundo que o Brasil contrariando o que muita gente espera faça uma Copa do Mundo maravilhosa o senhor vai trazer gente do interior para cá policiais militares civis delegados sei lá para cá para reforçar Cuiabá Copa nós vamos dar uma olhada dentro da necessidade nós já interrompemos todas as licenças prêmios todas as férias já foram interrompidas toda a área administrativa vai ser fechada daqui a julho nada de férias nada de licença até coitado do povo o povo normalmente não tira férias no final do ano porque está todo mundo viajando tem que tomar conta da cidade chega no carnaval cancela tudo de novo e agora no meio do ano tem a Copa do Mundo e depois vai ter eleição então nós vamos ter que a segurança pública está com um planejamento muito forte 2014 é um ano atípico para todos nós e o que é mais importante você sabe o que acontece é que a segurança está imbuída desse espírito todos os profissionais sabem do seu papel então não adianta forçar nada a ninguém todo mundo já sabe ninguém marcou é como se fosse para a guerra para a guerra vai dar o mundo mas é diferente se colocar os batalhões de exército na rua a sensação de segurança que as pessoas vão ter já muda o clima de Cuiabá nós temos que entender a percepção de segurança vai ser outra nós temos que entender o seguinte deixar bem claro que o exército nunca se furtou a responsabilidade dele o grande problema que se tem é a grande discussão que é o seguinte vamos voltar a 64 se a sociedade ele é preparado para o confronto não é preparado para o policial se a sociedade pedir o exército na rua tem que pôr o jeito dele é um tipo de trabalhar ele não é polícia então ele tem o papel dele a ser feito social não adianta tem uma constituição que divide o papel de cada um que é segurança pública e o ministério da defesa ele está preparado para a guerra ele não vai para um confronto para prender ele vai para matar então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa porque o exército o papel dele é de soberania do estado é de defesa do estado mas é uma instituição hoje extremamente confiável né secretário eu acredito que eu confio tanto no exército como confio na segurança pública do estado de Mato Grosso e a segurança pública pelo estado de Mato Grosso assim mesmo mudando um pouco de assunto vamos lá para aquela região de setecentos e poucos quilômetros de fronteira seca novecentos e quatro quilômetros de fronteira seca de fronteira de fronteira seca e não né seca e alagada seca são seiscentos e alguma coisa o Glorioso Gefron é uma grande criação sim todo mundo sabe disso só que pelo que a gente observa de ocorrência pelo que a gente noticia não tem sido suficiente ainda para garantir esse derramamento vamos chamar assim de drogas entrando aqui para o Mato Grosso e indo para o resto do país não tem contingente nem aparato é isso que eu ia falar agora cadê a estrutura que precisaria que todo comandante do Gefron reclama falta estrutura para o Gefron hoje em dia eu diria que não falta estrutura mais falta o que lá falta gente para isso eu estou realizando um concurso efetivo agora nós temos que entender o seguinte aí o discurso eu volto à Constituição Federal certo por que que as secretarias de segurança pública dos 11 estados fronteiriços estão montando estrutura de fronteira porque o Mato Grosso não tem nenhum laboratório de entorpecente e a gente aprende quantas toneladas o Polifederal tem né tem um laboratório de criação de entorpecente não tem laboratório de cocaína aqui né então a gente o que que acontece toda a cocaína e tudo que é apreendida São Paulo Rio Minas Gerais eu tive inclusive Minas Gerais em uma reunião com o secretário de segurança pública para nós discutirmos isso eles vão enxugar gelo o resto da vida para acabar com o tráfico de drogas lá se a gente não melhorar o patrulhamento de fronteira o que passa aqui no estado de Mato Grosso Acre Rondônia Mato Grosso do Sul Paraná quantos por cento que entra de droga aqui quantos por cento são consumidas é a grande porta de entrada da droga quantos por cento são consumidas no Brasil mas será que vem por Rio vai vir pela África não vem por aqui nessa fronteira nossa é Paraguai Bolívia e Colômbia é o que produz e Peru é o que produz e é onde o exército podia estar ajudando também agora agora a responsabilidade a responsabilidade que existe é da união nas fronteiras fronteira é responsabilidade da união a união assumindo esse papel que não tem como patrulhar o que ela faz ela criou dois processos dois projetos muito grandes o CISFRON que é do Ministério da Defesa e o ENAFRON que é do Ministério da Justiça o ENAFRON como os estados já estavam criando esses corpos GFRON o DOF no Rio Mato Grosso do Sul é DOF não eu tenho outro nome a divisão de fronteira DOF o DOF a divisão de operação de fronteira que é o GFRON nosso aqui o DOF lá o que acontece com isso nós temos que patrulhar as fronteiras porque nós não podemos só preocupar também com a entrada de drogas a gente se preocupa mas tem a saída de carro roubado saída de carga roubada saída de divisas do Brasil que isso tudo impacta no nosso que estrutura e organiza o crime organizado então a gente se preocupa com isso hoje mesmo foi hoje acabei de receber o relatório aqui duas mortes e um carro apreendido de manhã 60 quilos de cocaína na região de Pontes Lacerda um sargento da PM preso e toda hora o GFRON manda notícia mas é aquele negócio ele produz o que dá pra produzir se eu colocar um cara abraçado com a mão na outra assim eu não fecho nem um quilômetro e são 700 e pouco se as grandes apreensões de Mato Grosso que foram nos últimos tempos foi na região de Barão Santo Antônio que vieram por terra pelo ar vieram pela água pela água mas teve que ver pelo ar também pelo ar nem se fala pelo ar eu nem falo tem as cabriteiras também não estou falando as cabriteiras então nós temos a parte alagada a parte aérea que o Mato Grosso não tem a cobertura que deveria ter nós temos um controle espacial muito forte na região de Rondônia nós temos um controle espacial muito forte na parte do Mato Grosso do Sul nós temos uma unidade de base aérea no Mato Grosso do Sul e em Rondônia no Mato Grosso não tem é isso que eu ia tocar é esse assunto que eu ia tocar no senhor não é a hora do Mato Grosso exigir do governo federal a implantação de uma base aérea lá onde fica o batalhão do Gefron ter pelo menos os tucanos lá e alguns helicópteros para combater essa droga que entra o Ministério da Defesa está sofrendo uma crítica muito grande do pessoal da região de fronteira principalmente Cáceres e Pons Lacerda até deslocar uma aeronave de Campo Grande para vir aqui por causa da manobra que eles estão fazendo eles estão diminuindo a quantidade de destacamento na região de fronteira e criando patalhões pelotões então o que que acontece o Ministério da Defesa os militares eles são muito matemáticos um destacamento tem 15 profissionais não vai ter nem 14 nem 16 vai ter 15 então ele vai ter ele hoje tem 6 destacamentos na região de fronteira ele vai fechar os 6 destacamentos e vai criar 3 pelotões cada pelotão tem 50 então ele vai sair de uma quantitativa vai aumentar o quantitativo de profissionais na fronteira só que o pessoal de fronteira está todo mundo desorientado porque esses destacamentos querendo ou não que eles vão fechar tinha unidade do exército ali e tinha uma presença então o que que o exército vai fazer agora de acordo com a proposta do Ministério da Defesa colocar fiscalização volante ao invés de fixa estática que nem tinha eles vão começar a patrulhar melhor a fronteira em conjunto com a polícia militar com o GFRON com a polícia federal para tentar melhorar a quantidade de presença na fronteira não sendo só isso o projeto se esfronta do exército a tendência é colocar radares de solo para fazer cercas vivas então tem um projeto é muito grande quando vai terminar a execução desse projeto talvez daqui a 5 anos secretário eu queria mudar de assunto e fazer uma pergunta para o senhor hoje a gente tem a Secretaria de Segurança Pública tem nos quadros dela no caso da Politec do IML desculpa uma pessoa condenada no caso do Mensalão que é o ex-deputado Pedro Henrique o ex-deputado Pedro Henrique ficou afastado muito tempo do IML retornou ao IML e em que se pese a condenação dele não se fala em perda de cargo público mas poderia a Secretaria de Segurança Pública poderia abrir um procedimento administrativo contra ele para que isso resultasse na perda do cargo público não sei como que como que vocês estão enfrentando isso eu vi movimentos ONG Moral algumas pessoas que pediram para a abertura do procedimento e até hoje não se ouve é uma decisão da própria Secretaria a Secretaria não vê essa necessidade é uma questão imoral qual que é a resposta que daria para a sociedade nesse sentido eu trabalho eu nem falo em moralidade eu vou além eu trabalho com a ética no caso dele é uma questão legal não cabe a ninguém não tem juiz no mundo que vai fazer ele perder o cargo dele por que? o processo que ele está respondendo é um processo criminal na função de deputado que ele estava ele estava de licença do cargo é a mesma coisa a pessoa de férias bate o cargo ele vai perder o cargo porque ele estava de férias não tem como ele está numa licença eleitoral não tem nada a ver com o médico legista ele vai perder o cargo dele e ele ou qualquer outro médico legista ou qualquer funcionário público que cometa um crime envolvendo o seu cargo essa é que é a penalização administrativa até eu não posso nem abrir um processo administrativo contra ele eu vou abrir o seguinte se ele chegar atrasado eu posso abrir se ele faltar o serviço eu posso abrir desde que ele cometa em razão do cargo que ele exerce legalmente quando ele voltou ele passou desde que o primeiro mandato dele ele se afastou a lei abre esse precedente não só para Pedro Henrique é para qualquer funcionário público que for candidato então ele tem a licença eletiva só não pode fazer quem? Ministério Público juiz e o policial aposenta ele foi eleito ele aposenta aconteceu com o Coronel Taborelli na Vazia Grande ele foi eleito ele foi para a reserva o Ministério Público ele tem que pedir exoneração do cargo dele ele perde até a aposentadoria e a mesma coisa com o juiz que é o caso do Julier se ele for candidato a alguma coisa ele tem que pedir exoneração do cargo dele os outros servidores públicos eles podem pegar a licença representar a Câmara os eleitos na Câmara ou na Assembleia ou no Congresso Nacional depois terminou o mandato dele quem não for mais eleito ele volta para aquele cargo ele volta para aquele cargo em que condições? qual é o tempo dele? o que precisa para ele progredir na carreira? hoje é tempo ele tem o tempo de cargo? tem porque a licença conta o prazo dele não abre mão do cargo do período dele de exercício de função então o que acontece? ele chegou e pediu que enquadrasse ele dentro do que ele tem direito eu não tenho nem como argumentar ao jurídico o jurídico fala ele está certo promova uma coisa é certa ele não vai receber atrasado por que ele não vai receber os atrasados? porque ele não estava exercendo a função ele vai receber dali para frente porque quando ele está no cargo eletivo nem o salário dele ele recebe ele abre mão do salário dele do Estado enquanto ele estava exercendo o cargo de deputado ele não recebeu um real do Estado ele vai receber o que de retroativo? em espécie em valores o que vai dar? porque ele voltou já tem um tempo vai dar uns 180 reais por que? a mais do salário é do dia que ele voltou a mais do salário eu não sei exato estou falando de diferença que ele tem porque do dia que ele voltou que ele pediu a revisão da tabela dele ele vai receber por esse período que ele não teve enquadramento legal só isso mas exonerado então essa hipótese não existe deixa eu explicar para você eu não posso nem abrir procedimento para ele qual o delito que ele cometeu como sendo um médico legista e onde fica a lei da ficha limpa? não existe esse projeto também? o conservador público também tem que ter que ficar ficha limpa? aqui na verdade a gente tem uma pessoa que foi condenada por corrupção por lavagem de dinheiro como que como que a pessoa vai olhar para ele? eu vou te fazer uma pergunta que me foi feita na conferência estadual de direitos humanos do qual eu estava presidindo um dia eu estava lá na conferência ainda no início da minha gestão aqui no estado de Mato Grosso nós estamos falando quando eu vim para o estado nós estávamos discutindo sobre o direitos humanos aí um rapaz com mais ou menos uns 19, 20 anos secretário o senhor responde uma pergunta minha eu falei claro pode fazer eu passei num concurso agora do estado e cair na investigação social porque eu sou um ex condenado e cumpri minha pena e eu não vou mais trabalhar no estado porque me derrubaram na investigação social eu vou fazer uma pergunta para o senhor o maior empregador do Brasil é o estado entre união estado e município eu já cumpri minha pena já paguei minha pena eu não posso trabalhar para vocês a iniciativa privada passei no concurso viu secretário eu estudei para passar a iniciativa privada também não vai me pegar que vai pedir um antecedente criminal então eu não vou poder trabalhar nem para o estado nem para a iniciativa privada quem vai me dar emprego quem vai me dar emprego eu tenho que ser bandido para reviver minha vida então esse conceito de condenado não condenado cumpriu a pena não cumpriu a pena nós temos que começar a reavaliar isso porque se a gente não conseguir emprego para aquela pessoa que foi condenada não dar um emprego para ela não sei qual aonde ela só tem um crime para poder subsistir isso a gente tem que diminuir a quantidade de clientes criminosas no Brasil não estou falando que nem todos tem o mesmo direito e nem todos tem o mesmo tratamento nesse caso do Pedro Henrique quem não acompanhou enfim o Pedro Henrique acabou tendo uma promoção vamos assim dizer ele subiu de nível na carreira dele apesar de não estar exercendo o cargo há mais de 20 anos e se envolveu nesse escândalo todo do Mensalão foi condenado e ainda assim acaba sendo perdão acaba sendo premiado né secretário o senhor está dizendo não é premiado tem que entender bem o seguinte é direito dele do mesmo jeito que a sociedade o condenou eu não estou fazendo a defesa dele de jeito nenhum aqui eu quero deixar bem claro esquece o nome Pedro Henrique um funcionário público que sofreu uma condenação certo não teve perda do cargo ele voltou para exercer sua função não estou falando nem Pedro Henrique esquece o nome Pedro Henrique o Estado não tem como fazer nada porque a lei aí o garante pronto a gente pode questionar a lei não o fato o que serve para o Chico a voz melhorou um pouquinho só para não perder o raciocínio aqui da mesma forma que o Pedro Henrique o Pedro Henrique mensaleiro condenado a 7 anos de cadeia tem o direito na ficha dele de funcionário público outros funcionários públicos também tem uma porção de direitos inclusive o senhor tem direitos como policial federal enfim a tua assessora Thalia Laís tem direito como servidora pública enfim esses servidores que tem outros direitos por exemplo um servidor ele trabalha 30 horas e ele precisa fazer uma escala de 40 aí o governo não coloca ele em 40 porque vai gastar um pouco mais e nega esse direito que ele tem mesmo ele tendo que trabalhar as 40 horas sem receber aí não enquadra não tem direito a nada às vezes tem direito a uma licença maternidade uma licença prêmio uma férias vencida há vários anos e não consegue tirar e são direitos que são subtraídos do servidor muitas vezes em detrimento de coisas desse tipo aí quer dizer acaba instigando aquele servidor público honesto a não ser tão honesto assim eu não acredito nisso eu sou servidor público desde 88 nenhum direito meu que me atolita vai desviar meu caráter eu acho que a pessoa que desvia o caráter dele por qualquer motivo justifica o seu desvio de caráter se a pessoa quer tirar a licença e o chefe não dá ela procura os meios para poder tirar eu acho que justificar desvios de conduta no serviço público por qualquer que seja justificativa e a gente vê muito desvio de conduta no serviço público e os que são desviados são presos nós temos quantas operações da polícia federal aí que já tiveram o seu tiro efeito nós temos agora uma operação grande que a polícia federal está em voga aí que é Ararat que está tentando consolidar provas para poder tentar desmantelar uma estrutura muitas vezes eu não estou acompanhando o caso mas eu sei que o trabalho está sendo muito árduo lá dentro então o que acontece é o seguinte eu não justifico eu não admito a minha vida toda eu trabalhei com isso trabalhei muito tempo na contra inteligência da polícia federal prendendo os policiais corruptos dentro da polícia federal me orgulho disso porque o pior inimigo é aquele que está dentro da sua trincheira você não sabe se ele é seu amigo ou seu inimigo o bandido pelo menos você está declarado você sabe que ele é bandido mas o bandido transvestido de serviço público transvestido de policial esse é o pior bandido que tem é o pior bandido secretário antes que o André vai encerrar ele mexe nos papéis eu sei que ele vai encerrar o papel do programa porque ele já está tendo pressão ali eu queria que o senhor falasse rapidão então eu anotei aqui o assunto viaturas para a polícia militar polícia civil o governo parece que já não é já não compra mais essas viaturas parece que terceiriza e o que ocorre tem alguma coisa errada então porque tem muitas reclamações das próprias companhias de polícia e outro dia por acaso ou não no pé 90 vindo de lá eu vi três policiais empurrando a viatura que tinha problema na parte elétrica no outro dia por acaso ou não na cidade de Pontes de Lacerda outra viatura quebrada problema de suspensão o problema continua quer dizer arranjaram a forma de terceirizar e gastam uma fortuna diga-se de passagem com aluguel de viatura aliás eu queria até fazer essa pergunta também acoplada aí quanto que gasta e por que ainda existem problemas ou será que o que eu vi foram casos isolados que eu vi porque reclamações há evidências também há o que está errado aí nisso tudo ou não tem nada errado não tem a gente trabalha com um universo muito grande de viatura eu fiquei até feliz você contou só dois casos porque é um universo muito grande de viatura nossa frota é muito grande nós temos frota da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiro da politec e foi uma opção que o estado fez se querendo ou não a gente diminui muito o problema que é a oficina mecânica quando você começa a pesar os prós e os contras a viatura que roda muito é muito vantagem para nós para o estado que a gente loque ela porque hoje a frota do estado de Mato Grosso na sua maioria o carro mais antigo que eu tenho é de 2013 da frota alocada quer dizer o governo está livre de essa responsabilidade a manutenção fica por conta da locadora como se você alocasse um carro quando você chega no aeroporto no Brasil afora você pega aquele carro se ele estragou sempre pega a chave para a locadora ela te entrega um novo e quanto que é que o governo paga para essas depende do tipo de viatura tem preço de 4 mil na realidade é o seguinte na média nacional que muitas secretarias estão optando para isso o nosso preço está no prédio está nos mais baixos do Brasil nas nossas atas de registro de preço tanto que são aderidas diversas empresas diversos estados no Brasil nas atas do estado de Mato Grosso tem esse valor de cabeça não sei qual valor exato por viatura não a viatura um palio hoje deve estar mais ou menos 2.500 2.700 secretário para encerrar qual é o orçamento da segurança pública em 2014 1.250.000 é suficiente esse valor ninguém nunca está satisfeito com o que tem 1.250.000 eu nunca estou satisfeito com o que eu ganho é um VLT por ano mais ou menos eu acho que é pouco por que eu acho que é pouco porque a gente tem que verificar o seguinte se você fizer qualquer pesquisa para a sociedade hoje em dia segurança tem os três mais importantes com certeza então se a gente quer uma coisa boa a gente tem que pagar por ela e a sociedade já paga bastante imposto porque tem muita coisa que não serve para nada na administração pública muito órgão que não serve para nada e às vezes tem um orçamento até maior do que esse isso que dá revolta na gente a preocupação que eu tenho sabe André e todo mundo da segurança pública é que a gente tem que começar a discutir qual é a segurança pública que a sociedade quer a gente quer a boa segurança pública então nós temos que fazer propostas para a segurança pública é garantia constitucional do verbo carimbada como a educação e a saúde tem eu vinculo muito eu brigo muito por isso porque nunca reclamando de nenhum governante que passou pelo estado de Mato Grosso mas como servidor da segurança pública do Brasil eu acho que a segurança pública tem que estar como principal preocupação da sociedade porque a educação quem tem dinheiro coloca no colégio particular a saúde você faz um convênio a segurança por mais que você pague você nunca vai ficar livre então quem tem dinheiro trabalha com segurança anda com segurança e mesmo assim está sujeito a poder ter sua vida ceifada seu patrimônio roubado então a única coisa realmente democrática que o Brasil tem é a segurança pública e isso o estado aí o estado brasileiro tem que começar a olhar com mais carinho para nós profissionais da segurança pública e para a segurança que quer deixar para a sociedade está certo secretário eu ia pedir para o senhor fazer as considerações finais mas acho que o senhor já fez o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar a única coisa que eu tenho para acrescentar é que do lado da segurança pública os profissionais que trabalham militam com a segurança pública são gente como gente como a sociedade quando ele tira a farda quando despede daquela função que está exercendo ele é um cidadão comum que ele pode ser morto na casa dele como já aconteceu ele pode ser assaltado como todo mundo e nós não temos uma solução para todos os problemas nós fazemos a nossa parte dentro da sociedade que se a sociedade civil organizada não pegar com fé no futuro vai ficar muito pior do que está hoje secretário obrigado pela presença muito obrigado volte novamente quando o senhor precisar quando o senhor quiser toma as ordens sempre que for convidado estamos prontos para conversar também estamos às ordens muito obrigado obrigado a sua assessora a Thaís né Thaís obrigado bom você em casa obrigado pela sua audiência Paulo, a Toniel obrigado mais uma vez pela parceria voltamos no próximo domingo você fica agora com a Marida Gabriela uma boa noite até domingo que vem tchau Conexão Poder oferecimento Unimed Cuiabá cuidar nos inspira sempre do que vem liga tchau 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 Legenda Adriana Zanotto